A gente vai conversar sobre esse assunto com um médico oftalmologista que vai nos dar entrevista aqui agora e explicar o que é o glaucoma, né? É o oftalmologista José Eduardo Simarro Rios que está aqui conosco. Doutor, bom dia. Explica pra gente quais os riscos, os maiores riscos provocados pelo glaucoma. Então, Manuela, pra gente entender o glaucoma. Imagina um fio de energia que tem vários pequenos fiozinhos. A pressão alta no olho, ela vai estourando esses fiozinhos lentamente. Quando todos os fiozinhos estouram, acabou a visão, a pessoa fica cega. Qual que é o problema do glaucoma? Ele é silencioso. Muito provavelmente, o marrone vem com esse glaucoma há muitos anos, porque falaram que ele é hereditário. Então, o que é o grande vilão do glaucoma? É porque a pessoa, às vezes, vai no camelô e compra aquele óculos pra perto, aí daqui a um ano ela vai no camelô e compra um mais forte, mais forte, mais forte, e não vai no médico e não faz o diagnóstico. O marrone tem tido dor e se operar de urgência, é a pontinha do iceberg. Provavelmente, durante muitos anos, ele teve o glaucoma. Ô, doutor, o glaucoma é que faz esses fiozinhos populares, tá? De uma maneira grosseira aqui, que o doutor explicou pra gente, quem não entende isso entender. O glaucoma é que faz isso, os fiozinhos irem estourando, é isso? É, a pressão alta no olho, porque o nosso olho tem líquido, né? Ele não é vazio, ele não é ar. E esse líquido, quando aumenta a pressão, ele começa a fazer os fiozinhos sofrerem. Entendi. E aí, a cada vez que a pressão aumenta, um fiozinho vai estourando, até que, de repente, acabou a visão. E aí, quando rompe, não tem jeito, não tem o que fazer. Manuela, pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ser a pessoa mais rica do mundo, não tem reversão. O paciente com glaucoma, ele fica naquela esperança, ah, mas eu vou fazer um transplante. Não existe transplante do nervo, né? Do nervo óptico, que é o que está relacionado com glaucoma. Então, glaucoma, ele não tem reversão. Por exemplo, o Marrone, ele operou, não foi pra ficar curado, ele operou, foi pra não evoluir e perder mais fiozinhos. É isso que eu ia te perguntar. O senhor disse que a pessoa que teve, depois não consegue recuperar a visão. Mas, a pessoa que descobre, então, que tem o glaucoma logo no início, ela vai prevenir pra que o pior não aconteça. É isso? Ou demore mais a acontecer? Exatamente. É como se fosse um trem que está indo, caindo no desfiladeiro. O que a gente tem que fazer com o tratamento é diminuir a velocidade desse trem, pra que ele não chegue a cair. Entendi. E aí, o senhor disse do Marrone ter sentido dor, né? E ter ido procurar um médico. Quando ele sente dor, o senhor falou, é a ponta do iceberg, o glaucoma é uma doença silenciosa. Se sentir dor é porque a coisa já estava meio feia. Feia. Por quê? A maior parte do tratamento do glaucoma, disparado, é feito com colírio. O paciente com glaucoma, ele vai pingar um colírio por dia, dois colírios por dia. E isso é suficiente. A grande maioria dos glaucomas, ele é tratado com colírio. E o paciente vai ao médico aí a cada seis meses, a cada um ano, e vai viver sua vida inteira, enxergando, sem nenhum problema. Quando a pessoa passa por cirurgia, é porque ela já está em um estado moderado para avançado. Então, já é um caso muito mais sério. Provavelmente, ele já teve perda visual. Agora, que tanto que foi essa perda? A gente não sabe. E por que o glaucoma é tão traiçoeiro? Porque a visão começa a perder na periferia. Então, ele vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, até o momento que ele só tem visão para frente. Só que, enquanto ele está enxergando para frente, ele acha que está tudo bem. Só que, de repente, o fiozinho estoura e a visão acaba. E aí, essa visão de periferia que vai perdendo, a pessoa não percebe, doutor, que está perdendo? Ele vai perdendo lentamente, né? Ele até, às vezes, assim, por exemplo, começa a esbarrar mais nas coisas. Às vezes, vai dirigir e começa a ter que virar mais a cabeça para enxergar. Mas a pessoa está ali com seus 40, 50, 60 anos, ela acha que isso é normal. Ela acha que o que está acontecendo com ela está acontecendo com todo mundo, o que não é verdade. E é aos 40, então, que começa a surgir. Então, pessoal, o ideal é sempre ir ao médico, uma vez ao ano, por exemplo? Ótima pergunta. 40 anos para cima, um fator de risco. Outro fator de risco, hereditariedade, família. Por exemplo, a filha do Marrone já precisa consultar com o médico que operou ele. Entendi. Outro fator de risco, a raça negra. A raça negra tem quatro vezes mais chances de ter glaucoma. Então, a partir dos 40 anos, quando nós falamos, ah, tem que ir no oftalmologista uma vez por ano. É por isso, não é para fazer o óculos. Não é só para fazer o óculos, é para ver a pressão dentro do olho, para ver se tem glaucoma, para ver se tem retinopatia diabética. E uma coisa, que eu não poderia deixar de falar aqui, você sabia que existe glaucoma congente em criancinhas? É mesmo. Quando o senhor falou aí agora que a filha do Marrone tem que ir ao médico, ela já tem que ir, por exemplo, hoje, assim, atualmente, ou ela tem que esperar chegar aos 40? Não, qualquer pessoa que tem glaucoma na família tem que consultar independente da idade. É bom saber disso, não fazia ideia disso. Quando o senhor falou que acima dos 40 já piora, eu já fiquei preocupada. Doutor, nós estamos tudo aqui nessa fase, sabe? Então, a gente já tem que começar a intensificar as visitas ao oftalmologista, viu, minha gente? Não tem jeito. Doutor, obrigada, viu? Adorei a explicação, o senhor foi extremamente claro aqui para a gente. Obrigada, viu? Ah, eu que agradeço, Manuela. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Espero ter criado aí um desejo dos pacientes de conscientizarem para fazerem a consulta. Doutor, se não criou um desejo, criou um medinho, sabe? No medinho o povo vai, fica tranquilo que o povo vai. Obrigada, doutor. Boa semana. Até mais, tchau, tchau. Você viu? Explicou direitinho ali, aí a gente entende que se explicar os termos do médico, a gente não vai entender, né? Agora, explicando assim, ó, cuidado que vai arrebentando, você pode ficar cego. Corre para lá, não enrola não, hein, minha gente? Pelo amor de Deus. Uma consultinha, uma visitinha bem fácil, tá?